O que você quer fazer? O que você quer fazer? Obrigado, João. Tamo junto, João. Tem que ter cuidado aqui, pessoal. Tem que ter cuidado. Tá perigoso o jogo. Filho da mãe, velho. Tá apelando, cara. Já colocou duas penas contra eu já, cara. Ele vai ver só agora. Ele vai ver só. Quer apelar, cara? Vai apelar agora. Não pega armadilha em mim, né? Não pega armadilha em mim, né? ... ... ... ... ... Pô, não dá medo não de sair não, cara, pode vir Venha-se, bora Não é armadilha não pessoal, não é armadilha ali não, possivelmente uma equipe Boa moleque, obrigado pessoal, obrigadíssimo pelas doações aí, vocês são bravos demais Alisson, Bruno, Thales, Henrique, Lucas, obrigadíssimo aí pelos cafés Bravo aí Pode dar bom, pode dar ruim ali, cara, se não vier uma carta, dá ruim Boa noite, Robson É agora, tem que vir uma carta, vir uma carta, vir uma carta, vir uma carta, vir uma carta Isso, já ganhamos Já ganhou Dá pra bater 300k de like, será? O rei-x sempre é massacrado aqui, né Obrigado, Robson, pelo café Café, cafeína Uou Café, cafeína Obrigado, Vigílio Souza, pelo cafézinho Café, o café Renato, bicho, bonito slides, bravo Obrigado, Renato Nem piscou É, é bom assim, né, cara Tem que massacrar, né Não tem oportunidade Já tá cansado, Betão? Não, não, não muito, não muito Tá de boa ainda Não viu, bom, não Obrigado, Alan Alan, Alencar, seja bem-vindo, obrigadíssimo pela rosa A situação não é boa, não, hein Ainda bem que eu deixei ali o negócio, hein Tudo bem assim, cara Tem que ter um raio Em seguida Dá bem, hein Boa Ok Primeiro é a espada, né, pessoal Primeiro é a espada Depois é a equipe, né Deixa eu ver aqui a situação É, tem que tirar três Meu Deus do céu, cara De novo, cara Duas vezes é demais, né Duas vezes é a mesma coisa, cara Aí é Aí não dá, né Apelou agora o seto caiba, hein Na hora que vem a espada Lembra de colocar a carta lá, pessoal Boa noite, Betão Boa noite, Betão Gira Ei, meu amigo Diogo Tamo junto, Diogo Tem que tirar o mais rápido possível isso aqui Vai ter que vir uma carta de... De live, pessoal Pra gente Quero nem saber, cara Vou colocar logo Não dá, né, cara Olha isso Que sacanagem, cara Que sacanagem Que sacanagem, cara Não dá, pessoal Pra vencer ele, ó Tem que vir uma equipe Filho da mãe, velho É, mas ele vai vencer agora Ele vai aumentar o poder dele Ele vai aumentar o poder dele agora Difícil, né, cara A situação Tem que vir certinho agora, cara Vai ter que vir certo agora É, aqui deve ser o mesmo, né Vai dar quanto ali? 4.500, né Não, 4.700 Ainda não Tem que vir Mas tem que vir um raio Alguma coisa ali Pra gente vencer Não tá ganhando Tá dependendo agora Agora pode ser Outra espada, hein, pessoal Outra espada Outra espada Luz reveladora Mais 2k Melhor colocar a espada mesmo É o jeito Aí vai ter que colocar ela mesmo É o jeito Vai ter que vir um raio, né Vai ter que vir um raio Ou a explosão Vamos dar as duas Caramba, só vem isso, cara Nossa Tristeza, né, cara Tristeza, né, pessoal Vou tirar tudo aqui agora Só de raiva Eu não posso Se eu passar de ponto dele, pessoal Se eu empatar com ele E coloco o raio Tem que deixar assim, ó Perdendo Entendeu? Ele coloca o raio na hora Entendeu? Tem que deixar perdendo Mas vai vir um raio agora Não é possível, né Se não vem um raio agora Caramba, velho Não vem não, pessoal Tá doido Será que é outro desse aqui, cara? Tô com medo ali Tô com medo, cara De atacar ali Agora é a hora, hein, pessoal Agora é a hora Tudo ou nada agora Tudo ou nada Deixa eu ver aqui a situação, né Vai ter que arriscar agora Mesmo assim não vai dar, eu acho Mas é que ele colocou o raio Ainda bem Ele não colocou Que bom Ele não colocou, pessoal Olha isso, cara Incrível Olha Olha o filho da mãe aí, cara Se ele tivesse colocado Se ele tivesse colocado o raio Tem que perder por causa disso aqui, cara Filho da mãe, velho Boa, moleque Caraca, velho Caraca, velho Que duelo, hein, pessoal Que duelo, hein Caramba, velho A gente teve muita sorte TV City, se ele tivesse duelo Falta três, pessoal Obrigado Obrigado Obrigado, Tyrone Obrigado, José Miguel Seja bem-vindo, pessoal Que é novo aí Se inscreve no canal aí, pessoal Se inscreve no canal aí, pessoal Se inscreve no canal Obrigado, Alexandre Seja bem-vindo Betão GG É isso aí, Fabrício Se inscreve aí, pessoal Se inscreve aí Se inscreve, se inscreve Aperta no maiszinho aqui, pessoal No mais 300K Será que a gente chega? Será que a gente chega? 300K Melhorar Fos Até bom, hein Olha isso Caraca Parece que o Betão Tá radivinhando Cara, que ia vir Essas coisas boas Ganhamos Que vem a ele, pessoal Que vem a ele Uh, uh, uh Farol Vou te pegar, Farol GG Joselito Desafios Sem efeitos A gente tá com umas cartas Que não tem efeitos Nesse mod Você sabe, né Que os efeitos aqui É fundamental Pra você zerar esse jogo Então A gente não tá usando nenhuma Ok? Espada, luz Coisa reveladora Vai, Betão Vamos lá, né, pessoal Olha aí Aqui veio Olha aqui veio Ai, a delícia Que é tudo Vê assim Esse controle Que não ajuda, né Começou bem Começamos bem Mesmo Já vem ele Com uma Ah, é Tudo bem Vem com essas cartas Aí Mas ele é a luz do negro Porque o luz do negro Já faz a carta forte Mas ele é a luz do negro Ai, pronto Mas ele é a luz do negro 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 Eu vou mudar aqui o símbolo para baixo né, é, para baixo, deixa eu ver o que tem ali, vamos ver né, destrói, virus destrói, destrói sim, mas ele colocou uma arma virada para baixo ali, cara, tá acabando pessoal, tá acabando, não vai dar bom não, eu acho que não vai dar bom não, eu acho que é modo de ataque mesmo, fusão de espada acabou tá pessoal, só tem essa agora, será, será possível, foi bom hein, foi bom ali, nossa cara, foi bom para a gente, não vou colocar essa agora, vou colocar depois, não agora, porque se for o revés trepa ali, se for o revés, se tiver o revés aí te dá mal, acabou, então é melhor deixar para depois né, desafio não é feito, sem efeitos, aí tá vendo só, tá vendo só, eu sabia cara, que ia ser isso, o cartinha chata nessa carta né cara, agora eu vou ter que colocar pessoal, se não já era para mim, vou ter que colocar, vou ter que arriscar agora, vou só colocar a pena, ele vai colocar outra aqui, o que vai acontecer, ele coloca um raio em seguida, eu vou ter que destruir essa carta de qualquer jeito, vou ter que destruir, 4 mil mais, vamos entrar com 4 mil no meu, entendeu, mas só que eu, só que eu tô com a equipe que tira dano, que tira, que tira as armadilhas, como ele colocou aqui a armadilha também a dele não vai pegar não em mim não, também essa equipe tira poder, tem que arriscar, é o jeito cara, não tem, não tem outro jogo aqui, ele vai colocar raio depois, boa, trap não pega na armadilha, trap não pega naquela carta, agora sim, porque eu vou tirar, porque se colocar o raio, a gente coloca uma carta ali, não, não, estratégia cara, se eu colocar o raio agora, ele vai se dar mal, olha aí, ganhamos, tá vendo só, eita Betão, jogo demais agora, hein, receba, agora é o faraó, a vigança, vigança, vigança Betão, vigança, yes, vamos lá faraó, faraó, a sua hora vai chegar, a sua hora chegou, a sua hora chegou faraó, é agora, é agora, vamos lá, nossa, 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 não é possível cara, conta esse cara aqui, só vem assim cara, obrigado Bruno, olha isso cara, que filho da mãe velho, vamos lá né pessoal, vamos deixar uma só né, seja o que Deus quiser né, seja o que Deus quiser, o bicho vai pegar agora, ainda bem que isso aqui tem uma defesa boa hein, se ele colocar uma carta fraca ali, vai que ele coloque né, mas nunca coloca cara, olha isso aí ó, olha a moleza aí ó, olha a corrente aí, olha a corrente aí, olha a corrente que vou levar agora, olha a corrente aí, chegou ela, aleluia, aleluia, Betão, chegou ela, sem espadas, já fizemos, já fizemos, sem espadas, hahaha, acertou Bruno, acertou Bruno, de novo não cara, duas vezes cara, calma, calma Moreno, é um belisco mais hein, calma Moreno, ainda tira 200k no meu, olha, deixa eu ver, dá quanto aqui pessoal, dá para vencer né, um deles né, não pega neles, não pega os deuses egípcios, e ele coloca a pena pessoal, ele coloca a pena na hora, então não adianta não, vai ter que arriscar, e vir outra espada depois, para aí, deixa eu pensar aqui né, deixa eu pensar aqui pessoal, o que a gente pode fazer né, talvez ele coloque, ou não, quatro mil mais quatro mil, oito mil, vai dar oito mil pessoal, não vai vencer esse daqui não tá, mas pelo menos, a gente destrói o belisco, é isso que eu queria, não vencer ele, a gente ganha, um raio só, um raio só, um raio só, mas tem um porém, tem um porém, tem um porém ainda, tá pessoal, tem um porém, né, existe um porém ainda, tá pessoal, ele pode, pode ser a, a carta, a negativa né, entendeu, tem um porém, não pega armadilho de mim, tá pessoal, de destruição não, só aquela carta de turno, então, é um jeito né, se for destruição eu ganho, se for, de turno, pode ser que ele ganhe né, vamos ver, vai arriscar agora, tudo ou nada, vai lá Betão, é ela, olha isso cara, filho da mãe né cara, filho da mãe velho, olha isso cara, usou a carta cara, filho da mãe, mas tudo bem, de qualquer jeito, a gente ganhou, ganhamos, ganhamos, ganhamos pessoal, GG, bota o GG aí pessoal, bota o GG finalmente, til dente, zeramos os e efeitos, ouh, Conseguimos Tchau Caramba, velho Que dificuldade, cara Eeeeeee Obrigado, Daniel Obrigado, obrigado, obrigado Esse é tran Conseguimos Sem efeitos Finalmente, Betão